Então, olha quem tá de volta depois de uma semana e de sete vídeos aqui no canal Que fazia muito tempo que não tinha, inclusive na sexta teve dois Se você perdeu alguma coisa, vai e procura aí, entendeu? Mas hoje justamente eu tô aqui porque tiveram muitas outras coisas na Comic Con Além do trailer que eu já analisei e fiz react E eu preciso falar aqui pra vocês coisas muito loucas Principalmente sobre aquela questão do Rick, entendeu? Fala povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora Tudo bom com você que tá assistindo? Então eu tô muito bem, espero que com você também esteja Hoje eu tô de volta aqui mais uma vez pra mais um vídeo sobre The Walking Dead Só que sobre o universo em geral de The Walking Dead Porque finalmente, aleluia, meu Deus do céu Temos informações sobre o filme que vai explicar o paradeiro do Rick Então muita gente perguntando, querendo saber alguma coisa Agora a gente tem coisas, temos informações E temos informações sobre outras coisas que eu também vou dar aqui pra vocês, entendeu? E antes de tudo eu queria lembrar caso você não tenha visto o meu react E minha análise do trailer tá tudo aí no canal, eu fiz, entendeu? Deu muito trabalho, então vai lá, clica no likezinho se você não deu E eu também quero pedir que você clica no like nesse vídeo aqui já Que me ajuda demais a divulgação E se inscreve no canal pra você não perder nada Estamos rumo a 100k Primeiramente eu queria começar a falar, é óbvio, sobre o filme de Rick Grimes O filme que aparentemente vai se chamar The Walking Dead mesmo Não vai ter algum outro nome ou nada do tipo Vai ser The Walking Dead, o filme, alguma coisa assim Mas que tiveram grandes surpresas que eu não imaginava relacionadas a esse filme, entendeu? Primeiramente saiu o teaser, um teaserzinho bem rápido Uma coisa assim que não revela muita coisa Mas vamos analisar, né? A primeira imagem que começa desse teaser é essa que tá aparecendo pra vocês A gente vê ali a cidade de fundo Só que com o helicóptero O nosso, o nosso famoso, sabe? O helicóptero que pegou o Rick passando ali Indo em direção à cidade, entendeu? Ou seja, vale a gente pensar muita coisa com isso Essa cidade, por conta das pontas dos prédios e tudo mais Parece muito Atlanta Tipo, parece muito aquela entrada, sabe? Com algumas diferençazinhas, mas parece Só que seria aquela entrada em outra visão Uma visão lateral, não a mesma que tinha lá no início E aí depois disso, seguindo, já aparece o titulozão Muito louco com a nossa música padrão, característica The Walking Dead Ah, um titulozão bem legal Que dá aquela empolgada Mas o que me assustou mais e me deixou mais empolgado ainda É a cena que vem logo a seguir Que tá escrito ali Rick Grimes volta somente nos cinemas E além disso, também tem Universal Studios ali embaixo, entendeu? E voltando pra cá Filho, até então Eu acreditava que seria coisa de plataforma de streaming Alguma coisa exclusiva da MC Que só ia passar pra eles A gente ia ter que achar de alguma outra forma pra ver Mas não, a Universal, um dos maiores estúdios de produção aí Do hollywoodianos, né? Peitou a produção do filme E ele vai passar no cinema Mas eu vou ser o primeiro a comprar a pré-estreia desse negócio, entendeu? Porque, rapaz, pensa The Walking Dead no cinema Eu tô muito, assim, perdido, entendeu? Mas aí a partir disso e com esse teaser A gente fica com muitas dúvidas e muitas perguntas A primeira delas é o seguinte Esse grupo das três bolinhas e tal Se o helicóptero tá indo em direção à cidade Será que a base deles fica na cidade? Ficaria em Atlanta ou algo assim? Será que eles têm alguma coisa assim do tipo? Tá levando o Rick pra lá? Porque é o que dá a entender Esse filme vai explicar isso A outra pergunta que fica também muito interessante É se esse filme vai depender muito de ter assistido a série Ou se uma pessoa que não assistiu a série Pode ir lá assistir o filme com uma história independente, sei lá Eu acho que vai ter um pouquinho dos dois Mas vai ter muito que assistir a série, claro, né? Pra explicar o que aconteceu Tipo, a continuação, o anexo da série Só que jogado nas telas de cinema Rapaz, vai ser um negócio muito louco Eu fico imaginando quando começar a sair trailer desse filme nos cinemas Você vai lá assistir qualquer filme E pega e sai o trailer do The Walking Dead Nossa, eu vou pirar demais E assim, pelo que parece Só de ter soltado esse teaserzinho básico Eu acho que a produção do filme Deve ter nem começado, sabe? Se começou é uma coisinha ou outra Porque isso tudo que eles mandaram aí Foi tudo computação gráfica Não tem nada de gravação, nem nada do tipo A previsão pra quem tá desatualizado É que esse filme saia no ano que vem Em 2021 Ô, que isso? Que isso, meu amigo? 2020, né, joelho? É Voltando A previsão, pra quem não sabe É que esse filme saia no ano que vem Em 2020 E eu previamente Não deve ter nem gravação Como eu falei Mas eu tô muito empolgado Entendeu? Ainda mais Eu vou repetir de novo Com a ideia de que vamos ter Um filme de The Walking Dead No cinema Protagonizado pelo Rick É isso mesmo É realmente isso aí Mas aí é o seguinte Fora isso, não falaram tanta coisa Mas tivemos algo relacionado ao Rick ainda Que um dos produtores ali comentou na Comic Con Que gerou muitas especulações E eu preciso transmitir aqui pra vocês O negócio é que durante o painel lá Enquanto o pessoal tava sendo entrevistado O tal do David Alpert, né Que é um dos produtores da série Tava lá e ele foi questionado sobre o desejo dele De trazer a cena da morte do Rick Dos quadrinhos pra televisão Entendeu? Pra telas aí Pra vida real Mas que no caso não seria pra televisão Seria pro cinema Porque o Rick não vai ter mais na série, né E ele respondeu o seguinte Há um momento na edição 191 dos quadrinhos Onde parece que vai estourar uma guerra E eu pensei Meu Deus, não acredito que o Kirkman vai fazer isso Então todos param E aí ele completou com o seguinte Eu adoraria que pudéssemos ter esse momento na série Onde podemos achar uma outra forma de fazer as coisas diferentes E então o momento menor e silencioso no fim Quando o Rick é baleado Eu adoraria ver uma versão disso agora que o Rick não está na série Como poderíamos adaptar esse momento pra TV? É sobre isso que eu estou ansioso E aí que tá O final dessa declaração deixa a gente um pouco mais confuso Por quê? Inicialmente mostra que ele tá bem empolgado pra trazer esse momento Até inclusive o fato do Rick ser baleado Tudo silencioso e tal Demonstra que ele gostou Não sei se seria algo ideal Claro, na minha opinião Mas desfocando disso um pouquinho O que chamou a atenção foi que no final Ele falou que o que empolga ele de verdade É trazer isso pra TV Entendeu? Ou seja A gente não tem o Rick lá Mas ele queria adaptar isso em algum outro personagem Foi o que eu entendi E tipo Quem que estaria ao patamar de Rick e Grimes na série Pra ele poder adaptar dessa forma e morrer desse jeito? Será que seria o Daryl? Não acho que Sei lá, se equipara É estranho Faria mais sentido pra mim se eles quisessem adaptar isso no filme Mas seria um spoiler fortíssimo, entendeu? Eu sei que isso gera muita curiosidade Ainda mais pelo fato de que a gente ficou tanto tempo sem informação sobre Rick Sobre filme E agora a gente tem esse tanto de coisa, entendeu? E voltando ao filme Eu só espero que esse filme seja muito bem feito Seja uma produção muito louca Que a gente empolgue e assista E fala Nossa, já assistiu o filme do The Walking Dead e tal? Seria muito bom, maravilhoso Pra poder popularizar a série Tipo, as pessoas verem o filme Sem ter assistido a série e quererem ir lá assistir a série Só pra poder entender Mas o vídeo não acabou Temos outros assuntos que foram abordados no painel lá da Comic Con Que eu preciso muito falar aqui E um dos principais deles é ainda sobre o universo em geral de The Walking Dead Sobre aquela terceira série que eu falei que ia ter alguma coisa na Comic Con É que saiu a sinopse dessa série Meio obscura, mas saiu E eu vou ler aqui pra vocês, entendeu? Essa sinopse diz o seguinte Alguns se tornarão heróis Alguns se tornarão vilões No final, todos eles terão mudado para sempre Terão crescido e consolidado suas identidades Tanto as boas quanto as ruins Olha que profundo, né? Poética Parece, parece mesmo Parece, realmente Entrou aqui dentro do meu coração Assim, ó Quando a gente fala em sinopse A gente espera que seja revelado algum contexto da história E essa sinopse que não É só um texto Poético Isso aqui leva a gente a entender que podem começar todos amigos Sei lá, os jovens da série, sei lá E aí mais pra frente eles crescem Uns se tornam vilões Outros se tornam heróis Cada um desenvolver o seu perfil E aí vai ser construído o enredo e a história da série Mas fora essa sinopse que foi meio obscura O Scott Gimple fez uma declaração Que revelou mais do que a sinopse, entendeu? Ele disse o seguinte Há um grande segredo no universo de The Walking Dead Todos esses anos nós vimos apenas uma pequena ponta do mundo de The Walking Dead Há um mundo inteiro lá fora Aí a gente vê essa declaração deles e a gente já lembra, né? Um mundo inteiro lá fora O mundo inteiro é os Estados Unidos, né? Porque eles não mostram lá fora Até segunda ordem vai ser nos Estados Unidos também essa outra série Mas o que chamou muita atenção nessa frase do Gimple aí É que ele fala que tem um grande segredo no universo de The Walking Dead Ou seja, tem alguma coisa aí por trás que a gente não sabe Isso, pelo menos pra mim, me faz começar a pensar em questões de cura, sabe? O que que significa isso? Por que que tá acontecendo isso? Pode ser que esse seja o segredo, entendeu? Vai que essa série queira abordar algumas coisas de cura Que os fãs tanto querem Mas que nunca abordam na série Nunca abordam em Fear Nunca abordaram e pararam sem abordar nos quadrinhos Não sabemos mais que gera curiosidade Gera sim E é bom que aos poucos a gente vai conseguindo mais informações E mais informações Uma hora a gente vai ter alguma coisa Porque se você não lembra, eu sempre atualizo Nessa série que a gente sabe até agora Que vai ter duas protagonistas Que nasceram durante o Apocalipse Zumbi Vai abordar muitos jovens E tem essas três pessoas Esses três atores aí confirmados pra série Ah, e tem um detalhe que a série já começou a ser gravada até então No estado da Virgínia, lá nos Estados Unidos Mas eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre essa série e tudo mais Coloquem nos comentários qual é a opinião de vocês O que vocês acham sobre isso Sobre todos os outros assuntos Principalmente o negócio do Rick aí Que a gente tá muito empolgado Clica no like que é muito importante Me ajuda demais na divulgação desse vídeo Se inscreve no canal pra você Não perder nada que for postado aqui É vídeo quase todo dia Muito conteúdo A gente tem novidades sobre Fear the Walking Dead Logo eu trago também falando pra vocês Segue nas redes sociais Estão todas aí embaixo na descrição E é isso aí Um abraço Fui! Fui! Fui!